Suzuki Off-Road abre a temporada 2017 nas trilhas de Itupéva, no interior de São Paulo. O evento reuniu a galera que curte as aventuras num 4x4. Confira comigo! O Suzuki Off-Road abriu a temporada 2017 nas trilhas de Itupéva, no interior de São Paulo, reunindo os apaixonados por 4x4 para uma divertida aventura em belas trilhas. A primeira etapa do Suzuki Off-Road 2017 abriu a temporada em grande estilo. Com sol, céu azul e clima quente, os participantes aproveitaram uma aventura off-road cheia de desafios a bordo de seus veículos 4x4. Mais do que competir no rali de regularidade, as duplas puderam se divertir ao lado de amigos e familiares. A chuva da noite que antecedeu a prova deixou o trajeto mais desafiador. No lugar da poeira típica da região, os participantes encontram poças de água no percurso de 100 km, que ainda tinha desafios como buracos, grandes pedras e cascalho. Esse difícil teste provou toda a capacidade dos veículos 4x4 das linhas Gran Vitara, Vitara, Jimny, Samurai e Sideric. Além de superar desafios, os participantes passaram por belas paisagens da região ao lado de amigos. O trajeto passou em meio a plantações de café, vinhedos e canaviais. Isso foi motivo de comemoração dos participantes que curtiram na 8ª edição do Suzuki Off-Road um misto de competição e muita amizade. No Suzuki Off-Road, os melhores de cada etapa sobem ao pódio. Na prova de abertura em Tupeva, o casal Suzana e Juliano Rodrigues foram os grandes campeões. Eles começaram a participar há dois anos e essa foi a segunda vitória da dupla. Na próxima etapa, dia 6 de maio, o Suzuki Off-Road desembarca em Pirinópolis, interior de Goiás, para uma divertida etapa com as belezas naturais do Centro-Oeste. As inscrições podem ser feitas no site suzukiveículos.com.br. Mas fique atento, as vagas são limitadas. Atenção da Goiás Atenção da Goiás Atenção da Goiás